Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui pro gameplay da semana e hoje o jogo que a gente vai jogar é 99 vidas, é isso aí, um jogo brasileiro aí, baseado num podcast aqui no Brasil, vou ser sincero que eu nunca ouvi nenhuma versão desse podcast, mas eu sei que tem uma galera que gosta bastante, é um podcast focado em games e tal, não sei muito mais sobre ele, vou ser sincero, mas tá aí, esse jogo saiu agora aí na PSN, pra quem tem a Playstation Plus né, e tá de graça pra vocês, é só você ir lá e baixar, bem de boa, saiu com outros, diversos jogos, e é legal, vamos fazer um teste aqui, é um beat em up ou também briga de rua, se você for mais velhaco como eu, mas é isso aí, pra ser bem divertido, vamos dar uma iniciada aqui, com gráficos bem bonitos né, não são esses gráficos do jogo, é só a capa, e tá aí cara, é um jogo que parece ser bem legal, vamos ver como é que ele é. Tá aí, tá aí, bem estilão o jogo clássico dos arcades lá né, do Flipkart. Fliperama cara, muito legal, me lembra aí Cadillacs em Dinosauros, não sei se vocês jogavam, Cadillacs em Dinossauros, com os brasileiros, e é uma porrada de outro jogo que tem né, que tem nos fliperama, eu não que passava muito tempo jogando no fliperama, mas tá aí, show de bola, o estilo do jogo parece ser bem legal, e é isso aí, local, legal ó, tem online, então deve ter co-op online né, Show de bola, opções, beleza, português né, é óbvio, jogo brasileiro né, se não tivesse português era pra dar ele um tapinha na bundinha, mas é isso aí, vamos lá, vamos jogar a campanha, novo jogo, modo easy, normal, difícil, o normal né, quem sou o jogador do Brasil, é o Vegeta, o camisa do Brasil. Tá aí, estamos aqui, tela de seleção de personagens, a gente tem aqui ó, o Juras, que é água, e ele é balanceado, temos alguém que a gente não conseguiu abrir ainda, tem um monte de personagem pra abrir, que da hora, tem mais, tem a Pathy, que é veloz, mais fraca, tem a Rana, que é equilibrada, tem, nossa, show de bola, parece que tem um monte de personagem, bem legal, cara, bem legal, vamos, vamos aqui, vamos, forte, veloz, ahn, forte, ahn, eu vou com o Juras aqui, eu gostei, gostei do rabinho de leão que ele tem ali, né, e ele tá de Havaianas, já ganhou o meu voto. Chuta no gol, animal. Deve ser alguma referência ao podcast, mas é aprovado. Vamos lá, show de bola, carrinho parando aqui, olha só a Havaiana pendurada no, no, no fio ali da eletricidade, né, o carro, show de bola, cara, muito louco e eu, ah, tá, beleza. Ei, macho, ei, macho, tem alguma autopeças por aqui, ei, macho, até tem lá perto da locadora, Mas temos ordens para não deixar ninguém passar, é o, antes era o Vedito, agora é o Kuririn, tá, barra na nossa passagem. É o que, galinha? Certeza que esse cara é nordestino, né, certeza que ele é nordestino, é um sotaque, é umas giras muito, ahn, meu Deus do céu. Bé e sumar, que isso, mano, é outra língua, mano. Armaria, armaria, armaria deve ser armaria, nah, tem só essas, ó, ah, beleza, tô pro pau, olha aí, ó, é da hora, hein, controle funciona certinho, mano. Onde que é o chute? Ah, o triângulo, beleza, quadrado é soco, triângulo é chute. Ah, é, e X pula, ah, mano, mano, igualzinho, nossa, show de bola, tem tempo? É isso mesmo? Ou são os inimigos? Ah, são os inimigos, acho que tem que matar 100, 99 inimigos por fase, é isso mesmo? Eita! Tá saindo do controle isso, olha. Ah, eu vou ter que jogar assim, porque, mano, saiu um monte de som do controle, né, cara? Muito bom, muito bom. Gostei, cara, gostei. É tosco, mas é tosco de propósito, né, cara? Aí a gente entende, tipo Chaves. Ah, começou, agora eu vi, ó, o Kuririn que tomou sol. É, sabia, é o clássico dos jogos de luta. O cara que é da Otakorn é mais forte. É, cara, tá certíssimo isso. Boa. Eita! Ó! Que é isso, ó? Vem, tetinha. Vem, tetinha. Aí, agora sim, agora sim, agora eu peguei um taco de beisebol. Que isso? Que isso? Tem um moleque vomitando aqui, mano. Que nojo, cara. Eita! Ó o cara, irmão. Ó, filho da mãe, é argentino mesmo. Filho da mãe, o Vedita. Olha só! É o Vedita, o Vedita negro e argentino. Olha só que filho da mãe. Vem aqui. Toma! Hermano do, do, do Cacilda. Vixe! Eita! Eita! Tá correndo o carro atrás de mim. E agora? Sai daqui, ô cheiroso. Ó o carro! Sai de espetra. Que isso, mano? Olha essa coisa bizarra, cara. Que medo, cara. Que isso? Qualquer outra porrada eu morro. Tem que ir pela ação. É pular e dar voadora. Eita! Essa barriga do cara, né? Portal pra outra dimensão. Porque ele bateu pra frente e foi pra trás. Toda vez que aparece. Mano, olha, olha, olha o, 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 a cara desse, desse boneco, cara. E se eu, nossa. Olha, eu estou me sentindo violado quando aparece. Não, não gostei desse, eu não, ah, eu não sei. Não me sinto bem quando aparece esse boneco na tela. Eita! O bolinha da especial. Tá, eita, e agora? Eita! Que isso? Roberto Games. Você é louco? É o Maradona, tá ligado? Quem fez isso? Ó. Vedita, pau no zóio. Que isso? Que isso, velho? Senhor Roberto, por que ele virou, ele tá com menos bits do que eu? Estão percebendo? Esse jogo já é retrô e o gráfico dele é mais retrô ainda. Ah, é. Já veio esse chefão de videogame de três cores. Vamos lá, vamos ganhar do seu Roberto, vulgo, Diego, Armando, Maradona. Eita, mano. Eita, mano. Olha, deu glitch. Que isso? Eita, mano. Ele fica cansado. Muito bom, muito bom. Boa. Mas já era, hein? Já era de Dom Diego. Tchau, Dom Diego. Isso! Conquistamos a primeira fase. Dom Diego já era. Já era. E agora? Loja de melhorias com uma senhora estranha. Mas tá aí, vamos ver. Dá pra comprar o quê? Dois mil. Quanto que eu tenho? Eu tenho dez mil e duzentos. Dá pra eu comprar combo novo. Legal. Dá pra eu comprar outro combo. Ah, massa. Dá pra comprar vários combos diferentes. E dá pra comprar vida também, cara. Pô, show de bola, cara. Vamos comprar esse combo aqui. E duas vidas. É. Tá bom. Tá bom. De nada. Mas tá aí, pessoal. Esse é o 99 vidas do jogo. Como eu falei, tá grátis lá na PSN. Então, não tem por que você não jogar. Se você tem uma conta aí com a PlayStation Plus, esse jogo tá de graça. E vou dizer pra vocês, eu creio que esse jogo, eu não sei quanto que ele custa. Eu não vi o preço dele. Mas, deve ser baratinho, porque é um jogo indie e tal. Cara, muito legal. Muito divertido. Aqui eu tô jogando sozinho. Então, é uma coisa um pouco diferente. Mas, dá pra jogar até em quatro pessoas no mesmo videogame ou até online, pelo que eu percebi ali. Então, deve ser divertidíssimo pra você jogar com seus amigos aí. E até pra jogar sozinho mesmo. É muito legal. Recomendo muito que vocês deem uma olhada aí. É... Show de bola. Engraçado. E é um jogo brasileiro, né? É difícil a gente ter jogo brasileiro. Infelizmente, é muito complicado de fazer jogo aqui no nosso país. Mas, vale a pena o investimento. Vale a gente dar uma forcinha aí pros produtores brasileiros. Vamos... É... É... Ainda mais quando faz jogo bom, né? Quando faz jogo ruim, aí realmente não vale a pena daí. Mas, esse é bom. Muito legal. Muito bem feito. Tem o humor ali dele, né? Bem... É... Ele sabe o que ele tá fazendo. E, cara, o gameplay é divertido pra caramba. É um jogo clássico do fliperama. Quem é velho que nem eu, vai se divertir pra cacete. É... É divertidíssimo. Recomendo aí que vocês deem uma olhada. Como eu falei, tá de graça na PSN. Vai lá, pelo menos, baixar e dar uma experimentada. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje era isso que a gente tinha pra trazer aqui no gameplay da Joinville Games. Não esqueça aí de se inscrever no canal e de ver os outros vídeos que a gente tá produzindo aqui toda a semana aqui no canal da Joinville Games. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação deste vídeo. E também de se inscrever em nossas outras redes sociais. Siga-nos lá, que a gente tem várias coisas bonitinhas. E é isso aí. Vocês viram que o canal já chegou a 10 mil inscritos. Em breve, informações sobre o sorteio. Então, é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Beijo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.